Tem uma outra história, vejam como é que está a violência. Polícia continua as buscas por bandidos que invadiram a casa de uma juíza do trabalho e fizeram toda a família dela refém na zona norte aqui do Recife. Eles conseguiram fazer transferência de dinheiro da conta bancária da vítima por meio de aplicativo. Presta bem atenção, não sai da frente de televisão não. Veja bem detalhes essa história, vem comigo, Índio. Esse caso terrível aconteceu exatamente nesta rua onde nós estamos agora. É a rua Tito Lívio Soares. Essa rua fica no bairro do Poço da Panela, vizinho à Casa Forte, né? A informação que nós temos é que ela é juíza. Estava numa audiência através de vídeo. E nessa audiência, alguém que estava do outro lado acompanhando a audiência percebeu o momento em que um homem apontava uma arma para a juíza. Prontamente, a polícia foi acionada. Infelizmente, quando a polícia chegou, e chegou rápido, foi coisa de 10 minutos aí no máximo, mas não foi o tempo suficiente para conseguir prender essas pessoas. Seriam pelo menos três pessoas. Essas pessoas estariam em um carro. Chegaram aqui na rua. Observa que a grama ali, ela foi cortada recentemente, tá? E era exatamente ali que estava o jardineiro da família. Ele estava exatamente aparando essa grama. Portão aberto. Foi o suficiente. Era o que os marginais queriam para poder entrar na casa. Na residência, além da juíza, estavam o marido dela, uma filha e também uma funcionária. Quatro pessoas no total. Um amigo da família passou a informação de que essas pessoas foram amarradas num local da casa. Três celulares foram pegos por esses ladrões. Foram roubados. Tinha um quarto celular, inclusive, que está quebrado. Mesmo assim, eles pegaram também esse aparelho. Muito provavelmente não sabiam que se tratava de um aparelho quebrado. A família acredita que eles levaram os celulares muito mais para que a família tivesse dificuldade ou demorasse mais para acionar a polícia. Até porque eu já recebi a informação de que esses aparelhos celulares, eles já foram recuperados, já foram devolvidos à família. A bronca é a seguinte. É que enquanto eles faziam a família refém e também a funcionária, eles conseguiram, através do aplicativo do banco, fazer uma transferência em dinheiro. Um valor alto, tá? E aí, a família pediu até para a gente não divulgar esse valor por uma questão de segurança. E como jornalista também, eu prefiro não divulgar neste momento para não chamar a atenção dos bandidos. fizeram essa transferência de um valor relativamente alto. E aí, eles tentaram fazer uma outra transferência, só que não conseguiram através do aplicativo. Fizeram o quê? Saíram da casa, entraram no carro e fugiram. Logo depois, a família acionou a polícia. Como eu falei, tanto a militar, quanto a civil, como também a polícia judicial, já que uma das vítimas é uma juíza. Nós recebemos a informação que ela seria juíza do trabalho. Polícia em campo, fazendo incursões aqui no Poço da Panela. Bairros próximos também, a exemplo de Casa Forte, Farnamirim. Recebi a informação, inclusive aqui, dos policiais judiciais, né? De que um delegado, ele já está nesse caso. Agora é aguardar as incursões da polícia para ver se esses maginais são presos.